Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista aqui de Curitiba e vamos falar sobre o segundo dia do final de semana pop Então, ontem fiquei online depois das 5, até umas 11 horas da noite A minha corrida foi 11 e pouco, quase meia noite Então, o que aconteceu? O aplicativo até que estava chamando legal, eu estava voucher e dinheiro Depois, umas 10 e pouco, eu coloquei só voucher Estava voltando para casa, estou com uma no voucher, eu fiz mais uma corrida e voltei embora Então, eu fiz 8 corridas pela 99 Pop Eu teria ganho, vou explicar porque eu teria, R$190 Mas, eu fiz uma corrida grande, que o passageiro pediu para ir para outro lugar A corrida ficou em R$117, mas a 99 Pop cancelou o pagamento da corrida Não sei se a 99 Pop cancelou pelo valor para alguma auditoria e vai me pagar depois Se o usuário pediu, agiu de má fé e pediu para cancelar Não sei o que aconteceu Então, em vez de R$190, eu ganhei R$82, R$83 Beleza? Pesada Então, estamos com isso aí, o primeiro dia Fiz 7 corridas, então Fiz 8, mas uma, a Pop cancelou o pagamento Eu acho que ela também não vai contar para o incentivo Mandei mensagem para o suporte da Pop Ainda durante a corrida Informando que o passageiro tinha solicitado a alteração do destino Enquanto o passageiro ainda estava dentro do meu carro A 99 Pop ainda não me respondeu até o momento Agora é sábado umas 8, 9 horas da manhã Então, tomei um banho, salvei os dentes Vou lá na casa da minha velha tomar um café Não sei se Pop cedo vira Saí uma vez de Uber, sábado cedo, ninguém me chamou Não sei se Pop sábado de manhã também chama Mas vamos ver Se alguém me chamar, eu vou Se ninguém me chamar, eu não vou Acho que eu vou lá na casa da minha mãe tomar um café com ela Beleza, pesada? Então estamos assim até o momento 7 corridas feitas Precisamos de 55 7 feitas Hoje eu tenho que fazer pelo menos umas 15 a 20 corridas Se eu não fizer isso, com certeza eu não vou conseguir completar no domingo Mas apesar que domingo vai ter taxa 0 Por taxa 0 eu corro tranquilamente E vamos ver Esses 82 que eu ganhei até agora Tem uns horários que foram de taxa 0 Provavelmente vai dar mais aí uns 10, 15 reais Dessas corridas que eu fiz nesse horário Mas Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre os incentivos Que eu ganhei referente a esse final de semana Beleza, pesada? Pop está chamando legal? Chamou mais ou menos Mas foi o suficiente Eu teria feito 190 reais O que teria sido um bom dia para a Pop Porém Tive aquele problema que cancelaram o pagamento meu Mas estou conversando com a Pop Depois eu passo para vocês Até o que aconteceu nessa viagem foi bem estranho Merece um vídeo só falando sobre isso Eu vou fazer assim que a Pop me responder as mensagens Alguns colegas meus lá que estão no meu grupo do WhatsApp Beleza, pesada? Então é isso aí Vamos continuar correndo 99 Pop E vamos ver no que dá Depois aí eu vou postar um vídeo amanhã também Falando como foi o meu sábado Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês Aquele recadinho de sempre Quer ser motorista Uber, entregador Uber Eats? Primeiro link Quer ser motorista 99 Pop? Segundo link Tem alguma dúvida? Alguma coisa? Me chama aí Nos comentários Me chama lá no Face Se tiver algum comentário para fazer sobre o vídeo Alguma sugestão Por favor Fique à vontade Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês